As comemorações do 10 de junho prosseguiram ainda com uma recepção na residência oficial do Cónsul. O dia de Portugal é uma data de grande simbolismo para a comunidade em Macau, uma comunidade que para o chefe do Executivo, o Tchui Sayon, tem um papel de destaque em várias áreas. Não foi um dia com os outros para os portugueses e o chefe do Executivo fez questão de o mostrar. Apareceu para dizer aos portugueses em Macau que fazem diferença. Gostaria ainda de deixar uma palavra de reconhecimento porque a RAEM em muito tem beneficiado com o contributo empenhado que os portugueses residentes em Macau, fazendo parte essencial desta sociedade, têm dado em diversas áreas como sejam as da educação, da saúde, a área jurídica, a engenharia, a economia e o comércio, a arquitetura, a gestão, a cultura, a comunicação social e a administração pública. E para completar as palavras de Xuxa Ayon, as palavras de quem não esquece o simbolismo do 10 de junho, por mais anos que passem hoje. O dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, é uma marca que não pode passar despercebida porque acho que é sempre um momento de refletir sobre o passado e sobre o futuro, sobretudo sobre o presente e tirar as ilações se fomos um povo capaz de fazer tudo aquilo que fizemos, de andar pelo mundo inteiro, de construir tudo aquilo que construímos. Hoje, perante as dificuldades, temos que ter o olhar positivo. De facto, hoje, esta vez é um ato de grande importância, não só de simbolismo, isso mostra a disponibilidade da parte do governo, através do Estado de ser a primeira saída no início do seu mandato, junto a quem é a comunidade portuguesa de Macau. Para os portugueses de Macau, sobretudo, se verificarmos que passou já cerca de 12 anos depois da transferência, temos a noção que a presença portuguesa continua a ser extremamente dignificada. Os portugueses aqui radicados se sentem bem acolhidos e parte integrante da sociedade e aqui estão os nossos filhos. Importantíssimo, importantíssimo. Como vê, a comunidade está satisfeita e este convívio e esta boa relação entre Macau e Portugal está muito bem, está no sentido muito positivo.